Bom galera do site, eu tô com ela, Renata Alves, queria muito entrevistar essa mulher, sabe por quê? Porque toda vez que a gente assiste as matérias dela, a gente vê humildade, simplicidade, uma coisa melhor, feita de coração, não é Renata? Ah, eu faço tudo com muito amor, eu faço com alma mesmo, sabe Juninho? Eu acho que as pessoas merecem serem olhadas olho no olho, serem abraçadas, serem acarinhadas de alguma forma e essa transparência que eu busco fazer em tudo, tanto na rua quanto no estúdio, eu acho que a gente tem um resultado que é sempre muito positivo, tem o carinho das pessoas e a nossa casa agora tá linda Maravilhosa, a gente viu um cenário novo Mas a casa tá demais, tá demais, eu espero que vocês gostem, foi feita com muito carinho pra vocês e que hoje em dia possa aí crescer cada vez mais Bom, a Renata começou no Domingo Espetacular, veio pra Record aqui pra hoje em dia, recebeu essa notícia, teve que mudar pra cá, né, contou no vídeo da Ana Hickman E qual é a emoção de hoje fazer parte de um programa tão grandioso e qual é o segredo pra esse sucesso todo, que eu quero saber de você Fazer parte desse programa, pra mim antes, eu falei aqui até na coletiva que eu assistia hoje em dia em casa e jamais pensei que fosse estar aqui, estar à frente do programa Então é uma conquista, né, hoje em dia hoje, hoje em dia hoje não, né, hoje em dia hoje É um programa que vai completar 15 anos e que tem uma credibilidade... Vai debutar, né Vai debutar, vai ter festa, valsa, tudo isso Mas é um hoje em dia com muita credibilidade, é uma marca, né, é um case de muito sucesso da emissora E quando se fala nesse estúdio aqui, a gente pode dizer que é o resultado do sucesso É um sucesso, comercialmente falando, graças a Deus, de audiência também, a gente, toda manhã, a gente tá ali na briga E numa briga boa, numa briga justa E fazer parte dessa equipe aqui é maravilhoso, maravilhoso O nosso relacionamento é de muita transparência Né, assim, eu, Ana, César e Tice, a gente se conhece muito, a gente se gosta muito E a gente entende que hoje em dia é o quarteto Quando um... O quarteto fantástico O quarteto fantástico Quando um não tá, que tá trabalhando, fazendo alguma gravação, já faz falta Então quando a gente se une, é uma energia muito boa E isso o público consegue sentir em casa, essa transparência, esse carinho e esse amor que a gente emprega aqui no Hoje em Dia Pra gente finalizar, convido o pessoal que já assiste hoje em dia pra continuar assistindo, pra conferir as novidades do programa Por favor, segunda-feira, anota aí, pode anotar Segunda-feira, a partir das 10 da manhã, vocês não podem perder a grande estreia, né Porque é um novo cenário do Hoje em Dia, que tá lindo, maravilhoso Eu espero que vocês gostem e a gente vai estar aqui com todo o amor do mundo Mostrando o que há de melhor E tem várias pautas, saúde, moda, e tem pets, e tem o jornalismo E tem o Aconteceu no Mundo com as notícias internacionais Que é um sucesso danado, como que as pessoas gostam desse quadro Tem o Diário das Celebridades, Patrulha do Consumidor Então, por favor, segunda-feira, 10 horas da manhã, tem a grande estreia do novo cenário do Hoje em Dia Mundo com as notícias internacionais Mundo com as notícias internacionais